Música 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 Hoje estamos aqui em Oaraibichi Uma praia que fica localizada aqui em Ibaraki E se vocês querem ver esse vídeo Não esqueçam de deixar o seu like Se inscreva aqui no canal, ative o sininho Ajuda para assistir para quando eu postar um video Você já fica sabendo e se não quer assistir Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL